De Jornal, eu não sou o que sai Não me lembro nem o teu nome Não sei se é verdade ou se é fantasia E não me dispiace que tu não esteja aqui com mim Mas quando o dia se vai, quando me trovo ao bar Com uma cerveja vuota em mano All'improvviso arrivi tu Branca menta, butto giù Eu te amo sempre mais Ti amo quando sono sbronzo Ti amo di più Quando eu sou ubriaco Mi piaci di più Ti amo quando sono sbronzo Ti amo di più Quando eu sou ubriaco Mi piaci di più E não me lembro nem o teu nome Não sei se é verdade ou se é fantasia Não me dispiace que tu não esteja aqui com mim Mas quando o dia se vai, quando me trovo ao bar Com uma cerveja vuota em mano All'improvviso arrivi tu Branca menta, butto giù Eu te amo sempre mais Ti amo quando sono sbronzo Ti amo di più Quando eu sou ubriaco Mi piaci di più Ti amo quando sono sbronzo Ti amo di più Quando eu sou ubriaco Mi piaci di più Mi piaci di più Mi piaci di più Amém.